Música Sei que errei, sei que pequei Ninguém é santo como ele é Sei que sou baú, sou vaso quebrador Mas Deus me colocou de pé O inimigo foi envergonhado Não sou escravo do Egito jamais Meus pecados ele perdoou Há dois mil anos atrás Tiramento vai Fale de ossos secos Tiramento vale Pois eu quero ouvir tua voz Tiramento vale Fale de ossos secos Tiramento vale Eu era cego Mas agora eu vejo Sei que errei Sei que pequei Ninguém é santo como ele é Sei que sou baú, sou vaso quebrador Mas Deus me colocou de pé O inimigo foi envergonhado Não sou escravo do Egito jamais Meus pecados ele perdoou Meus pecados ele perdoou Há dois mil anos atrás Tiramento vale Vale de ossos secos Tiramento vale Pois eu quero ouvir Pois eu quero ouvir tua voz Tiramento vale Vale de ossos secos Tiramento vale Eu era cego Mas agora eu vejo Tiramento vale Tiramento vale Vale de ossos secos Tiramento vale Tiramento vale Hoje eu quero ouvir tua voz Tiramento vale Tiramento vale Vale de ossos secos Tiramento vale Eu era cego Mas agora eu vejo Tiramento vale Tiramento vale Eu era cego mas agora eu vejo Eu era cego Eu era cego Mas agora eu vejo E agora eu vejo Eu era cego